...os desaparecidos que, pelo menos dessa galera que está falando aí, era o pessoal que tinha problema de saúde mental. Exato. Saúde mental, idoso, era o grande público que eu ia lá atender. Tá. Ainda é assim? Ainda é. São casos de questões de saúde mental, dependência química, pessoas com conflitos familiares e idosos. Idosos acabam se perdendo e tal, tá com uma questão de Alzheimer ali. Às vezes tem uma lembrança anterior, morou num bairro, morou na Zona Sul, mas mora hoje na Zona Leste e tem familiares na Zona Oeste. Ah, vou lá visitar fulano que mora na Zona Oeste, sai da Zona Leste, vai parar na Zona Sul e se perde. E nunca mais se encontra pra cá, e nunca mais encontra o caminho de casa, fica perdido na rua. E fica perdido até alguém encontrá-lo pra encaminhar até a residência. Nossa, isso deve ser desesperador, né? É, porque deve ser alguém que, tipo, tá ficando velho, mas não tem ninguém próximo, né? Tipo, tem familiares, mas não estão próximos, não estão vivendo junto com eles, não estão dando auxílio. Ah, não sei como é, mas é... Pro cara se perder, ninguém saber, né? Então, mas a família deve... Ué, imagina, teu avô, tá ligado? Que mora contigo ali, de repente um dia fala que vai visitar não sei quem e não volta mais. Então, aí, porra, aí no dia seria bizarro, né? Pois é. Mas acho que, tipo, se meu avô tivesse Alzheimer, ninguém ia deixar ele sair sozinho, tá ligado? Mas esse idoso... Início de Alzheimer. Então, tem muitos casos que o idoso está sozinho, não tem um cuidado. E tem casos que o idoso mora com a família realmente, mas está com início ali de Alzheimer, então vai, está ali na rua e acaba se perdendo. Então, foi diagnosticado com... Teve um caso que a família nem sabia, depois foi diagnosticado que ele já estava com início de Alzheimer. Mas esses coroas aí, a família deve fazer o BO o mais rápido possível e não ficar tanto tempo assim perdido, fica? Exato. Temos um número muito alto de BO, desaparecimento efetuado, mas também temos um número muito alto de encontrados. Que 80% dos casos são localizados rapidamente e 20% do caso leva um tempo maior para ser localizado ou ficam em aberto por um tempo até a pessoa ser localizada. Os casos do... Pegar um pouquinho do caso de idosos. Vamos lá tentar lembrar aqui, né? Eu estou meio ansioso agora. Já voltando a ansiedade... Dá uma cervejinha aí, fica tranquilo. Ansioso por causa de quê, cara? Que é só os amigos, pô. Que é só os amigos. Na verdade, eu estou curiosíssimo, pô. Porque pra mim, quando eu vi, eu chamei você, a gente escolheu chamar você aqui porque eu vi uma matéria sua no UOL, que saiu. Darko Hunter, mais de 500 encontrados esse ano, um negócio assim. Aí eu falei, pô, que da hora, mano. Tem alguém na sociedade que está aí encontrando um monte de gente e eu sei qual que é o impacto de você encontrar uma pessoa para o familiar, né? Então, eu imaginei, pô, um cara que, na minha visão, salvou milhares de vidas, entendeu? Eu falei, pô, eu quero conversar com esse cara. Quero saber como que é a... Como que foi a sua vida e qual... E como que é esse rolê de encontrar pessoas? Porque é um papo tipo detetive, tá ligado? Certo. Deve ser muito legal, você deve conhecer, tipo, a cidade de São Paulo como palma da sua mão. Ou ter vários informantes aí espalhados por todo canto, não sei. Esse dia, quem localizou um senhor que estava a mulher, a ex-mulher, que era a mulher dele, aí não deu pra entender, que uma hora ela falava que era ex-mulher, outra hora era mulher, que estava procurando por ele. E quem que informou onde o cara estava foi uma pessoa em situação de rua também. Ele mandou um WhatsApp pra mim e falou, ó, ele tá aqui e tal. Ah, caramba, já temos informantes dentro da própria... Isso é um cara que você ajudou no passado?